Oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô de volta aqui pra gente fazer mais um episódio de Pergunta do Dia. Hoje eu vou responder uma pergunta bem interessante, eu e a Ema, né? Responder uma pergunta bem interessante que veio do YouTube, é uma pergunta até que tem bastante a ver com essa questão de filhote. E aproveitando que a Ema tá aqui, eu vou responder essa pergunta do Marcelo, eu acho, né? Deixa eu mostrar a pergunta pra vocês, pra vocês verem o que é. Marcelo, Marcelo disse o seguinte, Raquel, parabéns pelo trabalho que tem salvado muitos cães direto e indiretamente. Que seu canal cresça cada vez mais. Obrigada, querido de coração. Você falou aqui, adotamos uma filhotinha de vira-lata bem novinha, cerca de 45 dias. Hoje ela tá com quase 80 dias. Você referência pra mim e minha esposa na educação da paçoquinha. Ela fica sempre numa área restrita, segura, com uso regular de caixa de transporte, de acordo com a dinâmica da nossa rotina, sempre respeitando o limite de tempo que uma filhotinha da idade dela consegue ficar. Nosso principal alvo no treinamento é que eu e minha esposa sejamos a referência pra ela. Durante o treino de andar junto, ela, apesar de algumas distrações, sempre nos segue. E quando ela corria na nossa frente bruscamente, mudava de direção e a gente mudava de direção. Ela voltava correndo, mas estamos percebendo que ela tá cada vez mais à vontade de andar sozinha pelo quintal. Nós andamos numa direção, ela fica distraída e perde o foco da gente, seguindo-nos cada vez menos. Meu raciocínio é, se ela não nos tem como foco em um lugar com pouca distração, como quintal, muito menos estará na rua durante os passeios. Pra tentar resolver isso, sempre que ela ficava pra trás, distraída, nós entrávamos em casa, esperávamos uns minutos e saíamos fazendo barulhos estranhos pra assustá-la. Logo em seguida, eu reapareci e ela vinha correndo em nossa direção. Isso parecia estar ajudando e eu fiz isso duas vezes, porém na terceira vez ela fez cocô de medo. Eu fiquei nesse ponto assustado, com receio de traumatizá-la, ao invés de resolver o problema e gerar dor. Ou acabando gerando dor, né? Você pode nos dar alguma dica de como fazer que sejamos a referência dela durante as caminhadas. Marcelo, querido, brigadíssimo por mandar sua pergunta, tá? Uma coisa importante pra você considerar. Legal que você tá usando a caixa de transporte, mas a pergunta é, como você tá usando a caixa de transporte no dia a dia? Beleza, você falou que você tá usando dentro da sua rotina. Mas ter você, o filhote ter você e sua esposa como referência vai depender muito da forma como você guia esse filhote. É absolutamente natural que nas primeiras semanas, talvez, ou na primeira semana, o filhote ficasse um pouco mais dependente de você, mas que agora ele já esteja explorando mais o quintal. Isso não quer dizer que ele não tem foco necessariamente em você. Isso quer dizer que ele tá engajando com o ambiente em si, tá? Agora, esse protocolo que você tava fazendo de, ah, quando ela perde atenção em você lá fora, vocês entram em casa e voltam e fazem um barulho pra assustar, isso não é legal. Por quê? Não é necessariamente assim que você chama a atenção do cachorro. Nessa fase, se você tem um quintal maior, use a guia, tá? Eu falo isso direto pra vocês. A guia é super importante dentro de casa, principalmente nessa primeira fase do cachorro. Quanto mais você usar a guia, mais fácil vai ser pro cachorro entender o que ele tem que fazer com você. E mais fácil vai ser pra ele voltar pra você quando ele precisar voltar, né? Então você pode usar uma guia de um metro e meio, uma guia de dois metros, depois usar uma guia um pouco mais longa. Essa é uma ótima fase pra você treinar o recall. Então você não vai chamar ela de volta pra você assustando ela. Você vai chamar ela de volta pra você, chamando uma vez e trazendo pra ela uma referência positiva. Então você pode usar a própria comida do dia pra treinar isso, tá? Eu não gosto de, se você começar, a ideia do que você quer simular, né? Se ela não tem atenção em você em casa, como é que ela vai ter na rua. Lembre, você precisa de uma ferramenta que ajude a cachorra a entender, ou o cachorro a entender que ele precisa vir continuar com você. E a guia serve pra isso. Você pode usar uma guia, uma coleira, qualquer coisa nessa fase serve, tá? Até uma coleira lisa, se você quiser usar, serve também. Pode ser uma guia unificada, se você quiser, mas pode ser uma coleira lisa. Se você quiser, o que você vai fazer é, você vai usar a comida do dia, assim que ela perceber que é pra voltar pra você, chegou em você, você dá um grãozinho de ração, distrai ela de novo e começa de novo, tá? Você tá numa fase ótima pra começar a trabalhar a condição na guia. É muito importante que, lembre, lá fora ela vai estar de guia, não solta, tá? Então você traz a atenção dela com um exercício simples, que é uma guia um pouco de... uma guia de pelo menos um metro e meio, cria uma distração que lá fora vai ser distração suficiente, chame ela de volta e traga ela com a guia de volta. Isso é super importante, tá? Quanto mais você praticar isso, melhor. Faça isso no que tal, faça isso dentro de casa, em situações diferentes. Mostre pra ela ou pra ele que voltar pra você é bacana, é legal. Por enquanto é isso. Daqui a pouco vai ser não negociável, tá? Mas não perca a sua oportunidade e comece a fazer isso já, tá? A referência pra vocês vai ser isso. O cachorro ganha uma referência em você quando você representa as coisas importantes pra ele. E não é necessariamente só coisas boas, mas enfrentar medos, ganhar confiança, experiências novas. Tudo isso faz com que o cachorro tenha em você uma boa referência. Então, trabalhe ela, treine ela. Treine ela todos os dias, treine coisas simples. Lá fora é um espaço legal. Com a guia de um metro e meio, dois metros, você já consegue treinar um pouco de recall, você já consegue conduzir ela, andar perto de você. Então, se ela andar perto de você, ótimo, muito bem. Você pode parar e pagar, continuar andando um pouquinho, para, ela olha pra você, senta e paga e assim vai, tá? Trabalho de condução na guia é um trabalho com guia, que começa dentro de casa. Então, não deixe a guia de lado, trabalhe com a guia lá fora. Não precisa assustar ela para voltar para você. Simplesmente, esteja no ambiente com ela. E não deixe ela lá fora sozinha, tá? Ela lá fora, se ela estiver distraída, use a guia e chame ela de volta para você. Deixe ela explorar o ambiente e chame ela de volta para você. O ambiente em si já é uma grande distração. E o fato de você poder chamar ela de volta para você, são várias oportunidades de você trabalhar o recall e de se tornar mais relevante para ela, tá? Então, você se torna relevante para o cachorro quando você faz parte do trabalho de orientação para ele. se ensina esse cachorro como lidar com situações da vida real. E tudo começa em casa, tá bom, Marcelo? Então, se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Vocês todos, né? E aí vai ser um prazer responder para todos vocês, tá bom? Beijo novo e a gente se vê em breve, pessoal, no próximo vídeo. E aí Obrigado.